Isso, abraças no altar meu filho, é a levada mais abençoada do Brasil A festa começou e não vai mais parar Jesus tá aqui, posso contemplar A festa começou e não vai mais parar Ele chegou aqui agora, só pra te abençoar A festa começou e não vai mais parar Jesus tá aqui, posso contemplar A festa começou e não vai mais parar Ele chegou aqui agora, só pra te abençoar Eu era prisioneiro do pecado escravizado Quando me olhou, por ele eu fui comprado Agora eu estou livre desse mundo de horror Por isso a minha boca é pra adorar o meu Senhor A festa começou e não vai mais parar Jesus tá aqui, posso contemplar A festa começou e não vai mais parar Ele chegou aqui agora, só pra te abençoar A festa começou e não vai mais parar Jesus tá aqui, posso contemplar A festa começou e não vai mais parar Ele chegou aqui agora, só pra te abençoar A festa começou e não vai mais parar Jesus tá aqui, posso contemplar A festa começou e não vai mais parar Jesus tá aqui, posso contemplar A festa começou e não vai mais parar Ele chegou aqui agora, só pra te abençoar A festa começou e não vai mais parar Jesus tá aqui, posso contemplar A festa começou e não vai mais parar Ele chegou aqui agora, só pra te abençoar A festa começou e não vai mais parar Jesus tá aqui, posso contemplar A festa começou e não vai mais parar Ele chegou aqui agora, só pra te abençoar É muita alegria, é muita emoção Se você tá sentindo, dá um glória, meu irmão É muita alegria, é muita emoção Se você tá feliz, só pra te abençoar A festa começou e não vai mais parar Jesus tá aqui, posso contemplar A festa começou e não vai mais parar Ele chegou aqui agora, só pra te abençoar A festa começou e não vai mais parar Jesus tá aqui, posso contemplar A festa começou e não vai mais parar Ele chegou aqui agora, só pra te abençoar A festa começou e não vai mais parar Jesus tá aqui, posso contemplar A festa começou e não vai mais parar Jesus tá aqui, posso contemplar Dor, é pra Jesus Pior é pra Jesus E se abra essas mortas, meu filho É a levanta mais adençoada do Brasil Música Música Levante a mão pro céu, adore ao Senhor Pois Ele está aqui e diga de louvor Levante a mão pro céu, comece a adorar Pois Ele está aqui, aqui nesse lugar Levante a mão pro céu e agradeça a Deus Que enviou Jesus para salvar você E eu junte as suas mãos, formando um coração E grita, Jesus, eu te amo Oh, 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 Jesus, eu te amo Oh, 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 Jesus, eu te amo Festa de crente Tem salvação em Cristo Jesus Levante a mão pro céu e agradeça a Deus Que enviou Jesus para salvar você E eu junte as suas mãos, formando um coração E grita, Jesus, eu te amo Oh, 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 Jesus, eu te amo Oh, 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 Jesus, eu te amo E eu junte as suas mãos, formando um coração E grita, Jesus, eu te amo Oh, 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 Jesus, eu te amo Oh, 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 Jesus, eu te amo Festa de crente É uma festa diferente Na canção a gente sente O mover do Santo Espírito Festa de crente É que é festa boa A gente sai sorrindo à dor E não precisa se embriagar Na festa tem Alegria tem Profecia tem Por excelência Adorador Na festa tem Libertação Tem comunhão Tem salvação Em Cristo Jesus Levante a mão pro céu E agradeça a Deus Que enviou Jesus Para salvar você E eu junte as suas mãos Formando um coração E grita Jesus Eu te amo Oh, 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 Jesus, eu te amo Oh, 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 Jesus, eu te amo Oh, oh, Jesus, eu te amo Oh, oh, Jesus, eu te amo Jesus, eu te amo E essa praça voltando aqui é a merda mais abençoada do Brasil Eu sinto a glória de Deus invadindo esse lugar Milhares de anjos voando pra lá e pra cá Tem um homem de branco com as marcas da cruz Não há outro que eu conheça a não ser Jesus Ele tem em suas mãos algo pra te entregar Seu milagre já chegou, comece a glorificar Hoje é noite de vitória e o diabo já correu Pois Deus vai restituir tudo o que você perdeu É só você crer Que Deus vai fazer É só você crer Que vai receber Senhor nunca te deixa um minuto só Sei que a luta é grande, mas ele é maior Meu filho não tenha medo, permaneça fiel Pois eu sou com você, como fui com Daniel Se na comba tu entrares, eu estarei com você O leão vai jejuar e te obedecer É só você crer Que Deus vai fazer É só você crer Que vai receber Isso abraça, não tá meu filho? É desse jeito O Senhor nunca te deixa um minuto só Sei que a luta é grande, mas ele é maior Meu filho não tenha medo, permaneça fiel Pois eu sou com você, como fui com Daniel Se na cova tu entrares, eu estarei com você O leão vai jejuar e te obedecer É só você crer É só você crer Que Deus vai fazer É só você crer Que vai receber É só você crer Que Deus vai fazer É só você crer É só você crer Que vai receber Música Isso é Brasas Mota, a levada mais abençoada do Brasil Eu, eu, eu quero louvar, eu, eu quero adorar e glorificar Com brasas no altar, eu, eu quero louvar, eu, eu quero adorar e glorificar Com brasas no altar, levante a mão pra cima e bate na palma da mão Jesus está voltando, se prepare meu irmão, glória e aleluia, aqui não pode parar Hoje é noite de vitória e quem comanda é Jeová Eu, eu, eu quero louvar, eu, eu quero adorar e glorificar Com brasas no altar, eu, eu quero louvar, eu, eu quero adorar e glorificar Com brasas no altar, pulando pra um lado, pulando pra outro Bate aqui na minha mão, dá um glória e sai do chão O dia está chegando aqui, eu não vou ficar Estou indo pra morada que Jesus vai preparar Eu, eu quero louvar, eu, eu quero adorar e glorificar Com brasas no altar, pulando pra um lado, pulando pra um lado, pulando pra um lado, pulando pra um lado Eu, eu, eu quero louvar Eu quero adorar Glorificar com brasas no altar Eu, eu quero louvar Eu quero adorar E glorificar com brasas no altar Levante a mão pra cima e bate na mão da mão Jesus está voltando, se prepare meu irmão Glória e aleluia, aqui não pode parar Hoje é noite de vitória e que comanda Jeová Eu, eu quero louvar Eu, eu quero adorar E glorificar com brasas no altar Eu, eu quero louvar É, eu quero adorar E glorificar com brasas no altar 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 Eu, eu quero louvar Eu, eu quero adorar E glorificar com brasas no altar Com brasas no altar Eu, eu quero louvar Eu, eu quero adorar E glorificar com brasas no altar Com brasas no altar Eu, eu vou E glorificar com brasas no altar Eu, eu quero adorar E glorificar com brasas no altar Mais abençoada do Brasil É santo, santo É santo, santo É santo, santo Que no céu eu vou cantar É santo, santo É santo, santo É santo, santo Não sou daqui que não vim pra ficar Vou viajar pro lugar celestial Cantar no grande coral E eternamente adorar O santo, santo É a canção oficial Eu vou logo ensaiando Que é pra não desafinar É santo, santo É santo, santo É santo, santo É santo, santo Que no céu eu vou cantar É santo, santo É santo, santo Não sou daqui que não vim pra ficar Santo, santo É santo, santo É santo, santo É santo, santo Que no céu eu vou cantar É santo, santo É santo, santo É santo, santo Não sou daqui que não vim pra ficar Ó meu irmão Não se preocupa com bagagem Porque nessa viagem Nada você vai levar Vai receber uma coroa de ouro E até roupa nova Deus vai providenciar Santo, santo, é santo, santo É santo, santo que no céu eu vou cantar É santo, santo, é santo, santo Não sou daqui e não vim pra ficar Santo, santo, é santo, santo É santo, santo que no céu eu vou cantar É santo, santo, é santo, santo Não sou daqui e não vim pra ficar É pra Jesus Eu sou daqui que não vim pra ficar O inimigo até tentou te impedir Fez de tudo, arrumou jeito pra você não estar aqui Pois ele sabe que o grande fiel Quando chega nesse curso sentiu o sabor do céu Santo, santo, é santo, santo É santo, santo que no céu eu vou cantar É santo, santo, é santo, santo Eu sou daqui que não vim pra ficar Santo, santo, é santo, santo É santo, santo que no céu eu vou cantar É santo, santo, santo Eu sou daqui que não vim pra ficar E essa praça do Altar, meu filho É a levada mais abençoada do Brasil Jesus está voltando Se você vai morar no céu de glória, diga comigo Eu vou me encontrar com Jesus Cristo Eu vou viver no paraíso Eu vou andar em ruas de ouro Eu vou ser um ser celestial Eu vou cantar no grande coral Eu vou cantar no grande coral Jesus está voltando Isso é praça do Altar A levada mais abençoada do Brasil É praça azul É praça azul É praça azul Assim falou Jesus Vou nos preparar a lugar E quando pronto estiver Eu voltarei Virei pra te buscar Eu sou o caminho A verdade e a vida E ninguém vem ao paz Se não for por mim Eu sou a porta Eu sou a videira Sou o salvador Eu vou me encontrar com Jesus Cristo Eu vou viver no paraíso Eu vou cantar em ruas de ouro Eu vou ser você celestial Eu vou cantar no grande coral Preparado estou Jesus está voltando Aceitei a Jesus Cristo Como o meu salvador Que perdoou Que perdoou os meus pecados Vida me deu Agora sou filho seu Sou lavado e remido Separado eu sou adorador Meu nome está no livro Meu nome está no livro da vida Posso contemplar Jesus chamando a igreja Subindo a ele encontrar Eu vou me encontrar com Jesus Cristo Eu vou viver no paraíso Eu vou andar em ruas de ouro Eu vou ser você celestial Eu vou cantar no grande coral Preparado estou Jesus está voltando Essa é a nossa certeza de ir pro céu querido É com Jesus de Nazaré Você morreu Mas ressuscitou o terceiro dia Então eu vou Os sinais estão aí Peste, guerras e destruição É filho contra pai E nações contra nações E tsunamis e tupões O mesmo senhor Descerá do céu A trombeta irá soar A ordem virá Jesus arrebatará Quem pronto está Eu vou me encontrar com Jesus Cristo Eu vou viver no paraíso Eu vou andar em ruas Eu vou andar em ruas de ouro Eu vou ser você celestial Eu vou cantar no grande coral Preparado estou Jesus está voltando Eu vou me encontrar com Jesus Cristo Eu vou viver no paraíso Eu vou andar em ruas Eu vou, eu vou Ser você celestial Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Jesus está voltando Eu vou, eu vou 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 Eu vou, 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 eu vou, eu vou, eu vou Obrigado.